Olá gente, a gente está atravessando aqui a ponte de Etrolina para Juazeiro. Estamos passando aqui por cima do rio São Francisco. O rio São Francisco, vocês estão vendo, está aqui abaixo. O rio não está muito alto não, com volume de água alto não, baixou bastante. É da última vez que a gente veio aqui visitar, o rio estava muito acima. Do outro lado ali o rio bem grande, bem largo, como vocês estão vendo, rio São Francisco. A gente está passando por cima da ponte Presidente Dutra. E aquela estrutura toda que vocês estão vendo ali na frente era onde subia para passar o vapor, né? O chamado vapor, que eram os barcos grandes que subiam aí o rio, indo lá para o lado de Pirapora, né? Olha aí como está o rio. Então essa é a Ilha do Fogo, né? Que se chama, essa ilha aqui do meio. E do outro lado ali, Juazeiro. A gente está bem pertinho já do Juazeiro. Um abraço, gente. TV Vaqueira, entre Petrolina e Juazeiro da Bahia. Até mais!